Lá em Três Lagoas, as vendas de Páscoa vão movimentar a economia da cidade em 16% a mais do que o ano passado. Isso, né, em virtude de uma pesquisa da Fê Comércio e do Sebrae. E de olho nesse crescimento, pra quem tá assistindo o Balanjo Geral às 11h30, pra quem escuta a Três Lagoas FM, vai ter, ó, caça ao tesouro, aliás, caça aos ovos de chocolate. As prateleiras começam a ficar repletas de ovos de Páscoa e as mais diversas variações de chocolates. A expectativa do comércio é positiva, já que as vendas podem aumentar em 16% em relação ao ano passado. Nós vamos ter nesse feriado mais compra de chocolate, comemoração, churrasco, então será uma data em que não terá muitos presentes, serão poucos presentes. A maior parte do pessoal vai realmente fazer as comemorações do dia da Páscoa. Neste ano, o Coelhinho da Páscoa já começou a andar pela cidade. Sim, este que você viu antes. Bom para atrair a garotada e, claro, atrair consumidores. Até eu achei estranho, né? Nunca teve, agora com ele fazendo a festa aqui, tá bom demais. Já, já tenho bastante procura de ovos de Páscoa. Tem cliente até mesmo encomendando ovos de Páscoa com medo de acabar. E a pesquisa da Fê Comércio prevê um aumento nas vendas em relação ao ano passado. É lógico que eu vou aproveitar, vou abrir meu ovo de Páscoa também e vou comer, né? Não, peraí, daqui, daqui, é meu. Mas ao invés de levar o chocolate para a toca, este coelho ousado não está andando pela cidade à toa. Ele quer distribuir o chocolate e dar até dinheiro, para quem ficar ligado na programação da Três Lagoas FM. A gente entrou nessa ação por conta da Páscoa ser um momento especial para muitas pessoas. Vai ter coelho espalhado pela cidade, vai ter entrega de ovos. Então, é um momento bem especial. A promoção inédita promete movimentar a semana que antecede a Páscoa. E talvez as vendas superem os mais de 11 milhões de reais apontados em pesquisa. Pessoal, é a maior ação de Páscoa realizada em Três Lagoas? Então, Costa Leste, região Costa Leste, sintoniza a 101,7, que é a Três Lagoas FM. A rádio, juntamente com a Ala Telecom, oferece a maior ação de caça aos ovos, tá? O coelho está solta pela cidade. E quem estiver ao fim da rádio, escutar a palavra-chave e for o primeiro a encontrar o coelho, leva para casa um ovo de Páscoa e 100 reais. Ó, brincadeira que começou hoje e vai até o dia 28 de março, tá? Dia 28 de março. Legal, hein? Um abraço aí, Matheus, direto da Três Lagoas FM.